Hello everybody, aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um SXP Resolve de Língua Inglesa, hoje é NEM 2018, primeira aplicação, temos aqui um textinho base, como é de costume, e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso enunciado, o que a questão está pedindo. A poetisa Kamala Jass, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês. Então aqui a gente já tem uma informação sobre a escritora, já sabemos que ela é indiana e que as suas obras estão em inglês. Apesar de essa não ser a sua primeira língua, então observe que ele dá uma nova informação para a gente. Nesses versos ela, então observe que esse enunciado já traz uma informação para a gente, e essa informação é necessária para responder a questão, beleza? Vamos lá. Don't write in English, they said. English is not your modern tongue, ou seja, não escreva inglês, eles falaram. Inglês não é a sua língua materna. The language I speak becomes mine, its distortion, its queerness, all mine, mine alone. Então está falando o seguinte, que a língua que eu falo se torna minha, sua distorção, tudo, ó, mine alone, all mine. E ela fala, ó, half English, ou seja, metade inglês, half Indian, metade indiano. Funny perhaps, ou seja, pode até ser engraçado. But it's honest, mas é honesto. It is as human, as a human, as I am human. Ou seja, é humano como eu sou uma humana. It voices my joys, my logins, hopes. Então, dá voz às alegrias, às esperanças. Então, isso aqui tudo basicamente se referindo à língua dela, ok? Então ela deixa bem claro que a língua dela é um pouco inglês e um pouco indiana, né? Metade, um pouco de cada ali, então o sotaque, né? É um sotaque um pouco diferente do que muitas vezes a gente está acostumado, que é aquele sotaque mais americano. E ela sente muito orgulho disso, ela deixa bem claro isso. Letra A. Nesses versos ela usa a língua inglesa com efeito humorístico? Quando ele fala de efeito humorístico, não é isso, ok? Ela até cita que pode parecer engraçado, né, para algumas pessoas, mas ela não usa a língua inglesa com esse efeito. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Também não, não foi citado no poema. Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ela não está advertindo nada sobre isso. Letra D. Demonstra a consciência de sua identidade linguística. Ou seja, ela tem noção de que inglês não é a língua materna dela. Isso, a gente já tem essa informação no próprio enunciado. Ok? Mas ela deixa bem claro que ela está sim orgulhosa. Ok? Em nenhum momento ela tem vergonha disso. Então, ela tem sim essa consciência da sua identidade linguística. Letra D seria a alternativa correta. Letra E. Reconhece a incompreensão de na sua maneira de falar. Não há em nenhum momento essa incompreensão. Então, letra E também estaria errada. Ok, pessoal? Esse foi mais um XPS Resolve de língua inglesa. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone!